Eu vou ensinar você! Não, 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 não! Hoje quem eu vou ensinar sou eu, Cléber Ferreira, decorar de pintura. Vamos estar fazendo um trabalho juntamente com o nosso amigo José, ô Portuga! Pois é, pessoal! Hoje nós vamos dar uma aula para você com um professor, meu amigo, e para mim, dos melhores do Brasil, se chama Cléber Ferreira. E nós vamos fazer o que aqui? E parecido assim com... Isso! Nós vamos estar fazendo aqui um granito amazonita, que é uma pedra bem exótica aqui, que a plaquinha já está posicionada, vamos mostrar todo o passo a passo aqui para vocês. Que pelo que eu sei e o que eu vejo aí nas internets, ele é o único que faz este efeito. E eu venho aqui aprender a fazer este efeito para ensinarmos você! Então, Cléber, a gente vai começar a trabalhar. O que é que você vai usar agora aí de seladora ou primant, vai usar o quê? Primeiramente aqui, ó, estou com pigmento azul e com verde. E peguei aqui um pouco da Smart Resina, preciso passar um fundo ali no MDF, que está cru, né, para selar essa superfície, para depois entrar com a massa de efeitos, né? Vou pigmentar aqui porque eu quero fazer mais ou menos um tom de verde na cor para fazer a massa. Agora eu vou estar aqui pigmentando a nossa Smart Resina, como eu falei anteriormente, vou estar utilizando a cor verde, não tem um padrão de cor, é aleatório essa cor, vou jogar aqui na Smart Resina e você vai chegar na cor que você desejar, tá? Não tem um padrão, um nome de cor específico. Vou colocar um pouco de azul aqui também. Vamos mexer aqui. Até chegar num tom de verde aqui, a gente vai acertando de acordo com a sua necessidade. Coloquei mais verde, quero deixar ela mais esmerdiada. E vou mexendo aqui até chegar no tom desejado. Acho que agora já chegou aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Não precisa ser exatamente da cor da massa, mas um tom de verde aí, que a gente vai estar fazendo aqui nessa placa, para selar essa superfície. Pessoal, vamos selar a superfície aqui do nosso MDF cru, vamos aplicar aqui a Smart Resina pigmentada, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, aqui agora vamos pigmentar a massa de efeito mármore. Ela é uma base branca, né? Vou estar utilizando aqui os pigmentos verdes e o azul também. Vamos iniciar aqui o processo. Não tem uma cor definida, tá, pessoal? Uma cor aleatória. Se for fazer uma parede maior, aconselho fazer na máquina. Então, vamos pigmentar aqui, ó. Colocar o verde primeiro, em pouca quantidade, tá? Não tem uma quantidade específica, número de gotas, essas coisas. Você vai acertando aqui aleatoriamente. Vou mexer aqui já. Vai colocando aos poucos, né? Vai batendo aqui. Bate bem essa massa, né? Pra não ficar com partes brancas aqui ainda. Vou colocar mais um pouco de verde. E o azul vai ser uma quantidade bem menor. Colocando o azul. Vou colocar umas duas gotinhas aqui, ó. Então, pessoal, pigmentei aqui a nossa massa de efeito mármore, ó. Fiz um tom de verde. Utilizei a bisnaga verde e azul. E agora eu vou estar fazendo a aplicação na nossa placa. Aqui na nossa placa, vocês percebem que tem algumas manchas. Por quê? É uma resina e ela não dá cobertura. Entendeu? Como a tinta. Então, fiz aqui a impermeabilização aqui. Selei aqui a superfície, né? E vou aplicar agora a massa de efeito que já está pigmentada. Beleza? Então, vamos utilizar aqui as duas ferramentas que eu gosto de utilizar, né? Vou estar aplicando, espalhando o produto aqui na superfície com essa ferramenta. E depois vou acertar com a maior. Então, o processo de aplicação muito simples. Como se fosse uma aplicação de uma massa acrílica, uma massa corrida. Vou aplicar ela desta forma. Vou deixar o produto na superfície, ó. Tá vendo? Estou trabalhando com ela mais deitada, ó. Por quê? Eu quero deixar o produto na superfície. Não quero raspar. Entendeu? Então, essa primeira demora é sempre mais encorpada. Continuar. Pode fazer de cima para baixo. Não tem uma regra, entendeu? Nessa primeira aplicação. Espalhei aqui na superfície, ó. Está espalhada com essa desempenadeira menor. E agora eu vou entrar para nivelar essa superfície com essa desempenadeira maior de 60 centímetros. Só vou deitar ela aqui, ó. E vou puxar. Vou cruzar. Eu agora tenho que falar e fazer aquela pequena pergunta. E se for numa parede grande, você faz mais ou menos quantos metros? Tem que fazer assim? Ou vou fazendo a aplicação de um em um metro ali, uma área menor, entendeu? Pois se eu mandei mão mais encorpada, vai fazendo aos poucos, com calma. Por quê dessa ferramenta? Para dar um nivelamento legal nessas superfícies. Não deixar muitas rebarbas, né? Os detalhes que é primordial para o acabamento do efeito magro. Então aqui, ó. Ficou bem nivelado, ó. Se puder mostrar aqui, ó. Um acabamento bem legal, bem nivelado, né? E vamos aguardar a secagem de quatro horas. De acordo com o fabricante, né? Sempre lê aí o fabricante recomendo. Tem outros que há oito horas, entendeu? Mas deixar secar bem essa primeira camada. Por quê? Ela é uma camada mais encorpada. Então, dali uma hora, você for passar a outra demão aqui, pode dar problema. Criar aquela massa e vários defeitos aí que vai prejudicar o seu trabalho. Então agora, pessoal. Mesma massa que eu fiz a base aqui, né? Dei a primeira demão, mais encorpada, como a gente falou anteriormente. Vou pegar um pouco de base de efeito magro e branca, né? Aquela mesma que eu pigmentei. E vou colocar aqui para dar uma clareada. Por quê? Eu vou mudar a aplicação aqui. Eu vou fazer movimentos aleatórios. A primeira demão, como se estivesse aplicando uma massa corrida, uma massa acrílica, encorpada, uma cor sólida. E agora eu vou fazer os movimentos aleatórios para criar umas manchas aqui na superfície. Vou misturar aqui, ó. O branco. Coloquei já aqui dentro do potinho aqui. Vou mexer bem aqui, né? E vou aplicar ali. Ferramentas. Vamos utilizar aqui. Desempiradeira de efeito menor. Tem a maior aqui, de punho. E também a de 25 centímetros aqui. Então, feita aqui a mistura, vamos aplicar ali na superfície. Vamos mudar, como eu falei anteriormente, a aplicação. Ela vai ficar com movimentos aleatórios. Um exemplo como se fosse um cimento queimado, correto? Então, vamos aplicar aqui. Sempre de onde não tem produto, para onde tem. E vamos fazendo a aplicação aqui. Então, pessoal, aplicamos aqui a segunda demão anteriormente. Vamos para a terceira demão. Mesmo processo de aplicação, só que agora tem uma novidade. Vou escurecer um pouco mais a massa novamente, para criar algumas manchas, né? Algumas diferenças de tonalidade aqui na cor verde. Vou pigmentar aqui mais um pouco. De novo com o nosso corante. Vou colocar umas duas gotinhas aqui. E vou bater essa massa de novo. Em seguida, já vou fazer a aplicação ali. Já está seca, né? Vou encher aqui rapidinho. E nessa demão, vamos utilizar pouco produto na ferramenta, tá? Vou utilizar a desempenadeira maior aqui, para fazer essa aplicação. Pode ser com a menor também. Pode ser com a de 25. Fica a seu critério, tá? Então, aqui, ó. Pegar pouco produto. E a aplicação vai ser o contrário. Comecei de lá para cá. Vou fazer o contrário. Movimento aleatório, diferente da primeira demão, como eu falei anteriormente, tá? Essa é uma demão mais raspada. Sem deixar a rebarba. Agora aqui, ó, vamos estar usando a lixa aqui da Mirka 320, tá? Um grão mais fino. Para passar aqui na superfície. Já aplicamos as três demãos, né? Como foi passada anteriormente. E essa, vamos lixar ela só para tirar uns detalhezinhos que fica, coisinhas mínimas. É bem breve, né? Para depois, posteriormente, fazer uma pré-laminação, como eu costumo dizer, para começar a fazer nos desenhos que são os veios. Beleza? Vamos lixar aqui agora. Bem breve aqui, lixamento. Agora vamos passar um pano aqui, fazer a pré-laminação e já começar a fazer os veios. Eu agora vou falar aí, Cleber, o pano é bem seco ou tem que ser um pano úmido? Um pano úmido, de preferência, para tirar um leve resíduo que fica na superfície. Sempre fazer esse processo para evitar problemas de aderência e etc. E aí, pessoal, fica com estas pequenas manchas, mas já vai secar rapidinho. E esses riscos que o pano deixou do pano úmido, já vai ficar bem diferente assim que secar. Então, pessoal, aqui agora vamos fazer uma pré-laminação. Fiz o lixamento, passei o pano úmido para remover o resíduo de pó e agora vou fazer aqui a nossa laminação com esta ferramenta. Bem breve aqui, ó. Por quê? Para essa massa ficar com leve brilho para fazer os desenhos e fazer a definição dos veios. Então, pessoal, vamos utilizar aqui, ó, para confeccionar os veios, uma bucha, pincéis arredondados, um algodão e vamos pigmentar esta massa de base branca. Vou utilizar aqui o betume, que é um marrom. Betume? Eu nunca tinha visto este betume. Isso é marca da Acrylex? Sim, a da Acrylex, o betume e também a bisnaga marrom, ó. Não vamos misturar esta massa e fazer ela totalmente marrom. Vamos deixar... Vamos só colocar aqui, ó. Vou mostrar para vocês acompanhar. Abrir aqui a embalagem. Vou colocar aqui uns pingos. Não vou... E vou dar uma mexida. Vou usar aqui o meu pincelzinho mesmo. Eu vou deixar ela... Aqui, ó. Ela vai dar um marrom. Só que eu vou deixar o betume também. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Vou deixar aqui o betume aqui de canto. Eu vou utilizar na hora que for fazer os veios. E vou colocar um pouco de marrom também, que ele tem uma coloração um pouco diferente. Tudo à base de água, tá, hein? Tudo à base de água. Pus aqui. E vamos começar a fazer. Eu vou usar aqui primeiro um algodão úmido. Algodãozinho, tá? É uma ferramenta bem legal de utilizar aqui para fazer esses veios. Vamos tentar reproduzir algo semelhante a outra placa ali, né? Não vamos conseguir fazer igual. Quem fez aquilo? Você comprou aquela placa lá? Não, essa daí foi eu que fiz também. É um granito amazonita. Eu sei, só estou brincando, mas eu sei que foi você que veio. Então, assim, vamos seguir aquele modelo ali, né? E vamos desenvolver aqui o trabalho. Então, vamos iniciar aqui, ó. Peguei aqui no algodão. Vou utilizar aqui o marrom mais claro para iniciar, tá? Então, vamos batendo aqui. É um trabalho que tem que ter muita paciência, tá? Ó. Vamos desenhar. Desenhando aos poucos, batendo. E aí, pessoal, olha, mesculando, né? É, aqui é uma mesclagem. E já vamos tentando formar aí um desenho, né? Para chegar a algo próximo daquele outro trabalho ali, tá? Que a gente mostrou ali ao lado, tá? Quando for fazer um trabalho, sempre busque alguma referência, tá? Uma imagem, imprime ela. Alguma referência para não fazer aquele negócio aleatório, que vem na cabeça, assim, para passar um realismo legal. Então, vamos confeccionando aqui aos poucos, ó. Não tem pressa para fazer esse trabalho, tá? É, muita paciência, né? E agora, um detalhe bem importante. Que eu vou só molhar aqui o paninho úmido. Ó. O pano úmido serve para quê? Para a gente modelar os veios. Ficou meio sem definição aqui, ó. Então, ó, modelar os veios é isso aqui. Ó, vamos definir ele aqui, ó. Deixar bem desenhadinho. Esse é um detalhe bem legal aqui desse trabalho, né? Sempre um pano úmido, um balde, para estar fazendo esse trabalho aí. Então, ó, vamos definir ele aqui, ó. Então, ó, vamos definir ele aqui, ó. Então, ó, vamos definir ele aqui, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto